Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu trago 50 melhores jogos de Playstation 5, que eu acho que era a última lista de consoles que estava faltando. Antes de começar o vídeo, eu já peço você deixar seu like, se inscrever no canal aí embaixo, ativar as notificações do canal e me seguir nas redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo, tá legal? Vamos começar então que tem muito jogo pela frente. O primeiro jogo da nossa lista é Horizon Forbidden West. Segundo o jogo da franquia Horizon, Forbidden West melhora tudo o que o seu antecessor não entregava tão bem assim, além de herdar todas as características positivas do primeiro jogo da série, oferecendo uma história interessante e um mundo aberto cheio de atividades para você realizar. Apesar de não ser obrigatório, você pode jogar o primeiro jogo da série. Ele é fortemente recomendado, pois ele conta muito bem a história de como a Loy se descobre uma salvadora do mundo. Horizon Forbidden West foi facilmente um dos melhores jogos de 2022 e merece demais estar na lista de melhores jogos do PS5. O jogo número 2 é Returnal. Returnal é um jogo que você provavelmente vai ou amar ou odiar. O jogo não perdoa o mínimo erro e é mais indicado para quem tem bastante tempo para ficar na frente do videogame, pois qualquer erro maior pode te levar direto para a cena do começo do jogo de novo. E para sabe-se lá mais quantos minutos de repetição até que você tenha conseguido de fato avançar dentro do jogo. Se você gosta de roguelikes e de dificuldade, ele é um jogo para você, mas se você está procurando um jogo mais tranquilo, talvez seja uma boa deixar este para outra oportunidade. Afora a dificuldade e o ciclo de vida e morte, outro ponto que chama muito a atenção em Returnal são os gráficos e a ambientação do planeta Atropos. O jogo é um verdadeiro espetáculo visual. O jogo ganhou algumas atualizações após o seu lançamento, que melhoraram a qualidade de vida dele, permitindo, por exemplo, que você possa fazer uma pausa entre uma área e outra e não precise acabar o jogo numa tacada só. Dessa forma, fica bem mais tranquilo de aproveitar esse excelente título de PS5. O jogo número 3 é Ratchet & Clank Rift Apart. Ratchet & Clank em outra dimensão, como é o título do jogo português, combina belos gráficos, ação de tirar o fôlego e uma dublagem impecável. Fazer um jogo para uma fanbase que cresceu e que estava há anos sem jogar um jogo mais focado para crianças e adolescentes é uma tarefa difícil, mas é Insomniac tirou esse desafio de letra e entregou um jogo muito bom, que certamente é uma das melhores aventuras dessa série. O jogo número 4 é Spider-Man Remastered. Jogos de super-herói sempre foram ou uma das melhores experiências que o videogame apresentou ou algo chato, simples demais e monótono. E felizmente Spider-Man se encaixa no primeiro caso. O jogo pode não ser o melhor jogo de super-herói que existe, pois esse ainda é Arkham City, mas conta com uma história incrível e tem uma gameplay tão divertida que você provavelmente vai querer só sair por aí se balançando na teia por Nova York de vez em quando. O jogo número 5 é Spider-Man Miles Morales. Continuação direta de Spider-Man, Miles Morales foi um dos chamarizes de venda do PS5 quando ele foi lançado, mas que também chegou ao PS4. O jogo traz novidades nos poderes de Miles em relação a Peter e uma história bem divertida onde o Homem-Aranha finalmente pode tirar umas férias com Mary Jane e Miles teve que assumir a bronca da cidade. Apesar disso, ele é meio curto, mas ainda assim serve como um ótimo aperitivo para o que Spider-Man 2 vai trazer em 2023. O jogo número 6 é God of War Ragnarok. God of War Ragnarok é tudo o que os fãs esperavam que a continuação de God of War fosse. O jogo fecha todas as pontas soltas começadas no jogo anterior, dá o espaço necessário para que Atreus deixe de ser apenas uma criança chata que acompanha Kratos e se torne um personagem bem legal, além de apresentar novos aliados. Lutas épicas e diversas atividades extras que fazem esse jogo ir facilmente para 50 ou 60 horas caso você busque a platina dele. Sem sombra de dúvidas, o melhor jogo exclusivo de 2022. O jogo número 7 é Elden Ring, que é a conclusão de uma trajetória que começou em Dark Souls e Demon's Souls. Ou seja, ele é um jogo desafiador, com um sistema de combate maravilhoso e com uma escala tão grande e tão recompensadora que vai fazer você passar dezenas de horas em cima dele. Ou talvez até esse tempo vá para a casa das centenas. As expectativas em cima desse jogo eram imensas. E honestamente, a From Software mais uma vez mostra porque é uma das melhores desenvolvedoras da atualidade. Elden Ring é facilmente um dos melhores jogos de 2022 e também dessa última década. O jogo número 8 é Astro's Playroom. Astro's Playroom é um jogo que é até difícil de acreditar que venha de graça quando você compra o PS5. Esse é um jogo de plataforma que funciona como uma espécie de demo interativa das principais funções do novo console da Sony. E que se aproveita da história da marca PlayStation para apresentar as funções do DualSense. O resultado final é um jogo muito divertido, bonito e que faz a sua cabeça explodir em alguns momentos ao demonstrar o potencial do DualSense, ainda que ele também derreta a bateria do controle enquanto você o joga. O jogo número 9 é Deathloop. Deathloop é um jogo que tem um potencial imenso e uma boa parte dele acaba sendo realizado conforme a história dele se desenrola. A Arkane acertou e muito no ritmo do jogo e também na dificuldade dele. Algo que eu não gostava tanto assim nos outros jogos da companhia como Dishonored. Nesse jogo, você controla Colt, um homem que descobre que está preso no loop temporal e que para livrar-se dele, você precisará executar uma série de assassinatos num período de 24 horas. Enquanto você está sendo caçado por Juliana, uma jovem extremamente habilidosa e que já te caçou inúmeras vezes nesse loop temporal. Deathloop é certamente um daqueles jogos que dá vontade de comprar um videogame ou um PC melhor só para jogá-lo. O jogo número 10 da nossa lista é Final Fantasy VII Remake Intergrade. Final Fantasy VII Remake é simplesmente um dos melhores remakes já feitos na história. É verdade, uma parte pequena do jogo original está disponível até aqui nele. E o jogo poderia ter mais quests opcionais e ser menos arrastado em alguns momentos. Mas ele compensa muito com papéis expandidos de personagens que você mal tomava conhecimento no jogo original, áreas novas e originais, sequências originais de tirar o fôlego e um sistema de combate muito divertido e satisfatório. Além do conteúdo do remake que foi lançado no PS4, a versão de PS5 do jogo ainda conta com uma história paralela, estrelada pela Yuffie, que mostra mais sobre as motivações dela para odiar a Shinra. E que também deixa você pronto para a próxima parte do remake. Final Fantasy VII Rebirth, que está planejado para ser lançado ou em 2023 ou em 2024. O jogo número 11 é Gran Turismo VII. Depois de tanto tempo sem um jogo de corrida para se chamar de seu, Gran Turismo VII recaptura a essência da franquia no PS2. E traz uma jogabilidade muito satisfatória, além de belos gráficos, corridas e carros memoráveis. O melhor de tudo é que o jogo continua recebendo atualizações até o momento de elaboração desse vídeo, com novos carros e até mesmo pistas novas para você se divertir. O jogo número 12 é Guardiões da Galáxia, que é um ótimo jogo de heróis que faz justiça ao grupo. O jogo conta com cerca de 20 horas de duração, um combate divertido, uma boa história e belos gráficos e dublagem. Se você é fã do grupo ou de jogos de heróis em geral, você certamente vai sair satisfeito dessa experiência, onde eles devem mais uma vez salvar a galáxia. Não se deixe enganar pelo fracasso de Avengers. Guardiões da Galáxia é um jogo muito melhor do que seu irmão maior e mais famoso. O jogo número 13 é Lost Judgment. Lost Judgment consegue melhorar diversos aspectos do seu antecessor, que também é um jogaço e poderia muito bem estar nessa lista se ele tivesse uma versão de PS5. A impressão que eu tive foi de que o segundo jogo finalmente conseguiu se desvincular da série Yakuza, ao mesmo tempo em que mantém tudo o que ela tinha de melhor. O jogo número 14 é Death Stranding Director's Cut. Death Stranding é o típico jogo do Hideo Kojima, onde ou você ama ele com todas as suas forças e nuances que o jogo carrega, ou você não quer passar nem perto dele. Nesse jogo, você controla o personagem chamado Sam Porter Bridges, interpretado por Norman Reedus, um entregador que está tentando reconectar o mundo após um desastre natural. Como obstáculo, você enfrentará as rotas que você tem que percorrer para fazer as entregas, outros humanos e os BT, criaturas sobrenaturais extremamente poderosas e responsáveis por esse desastre que separou o mundo. O jogo conta uma história simplesmente incrível, mas que pelo menos pra mim, acabou sendo prejudicada pelo gameplay repetitivo e maçante. Mas se você conseguir superar esse ponto, o jogo realmente acaba sendo bastante recompensador. Ainda mais o final dele. O jogo número 15 é Hades. Hades é um roguelike muito divertido que foi lançado inicialmente no Switch no PC. No jogo, você é Zagreus, o príncipe do submundo, que está tentando escapar dele para encontrar Persephone, a mãe dele, que vive no mundo dos vivos. Para isso, você vai enfrentar hordas de inimigos, chefes, fazer alianças, cultivar amizades e assim por diante. Num jogo que é realmente viciante. O jogo número 16 é Mass Effect Legendary Edition. Mass Effect Legendary Edition traz três jogos clássicos da série remasterizados de uma forma primorosa, com mecânicas e visuais melhorados e adaptados para a geração mais atual de consoles. Obviamente que a adaptação tem as suas limitações e alguns aspectos inerentes dos jogos originais não podem ser mitigados dentro do escopo de uma remasterização. Mas ainda assim, Mass Effect Legendary Edition é uma boa pedida para novos e antigos fãs da série. Principalmente, para aqueles que se sentiram abandonados desde o lançamento de Andrômeda. O jogo número 17 é Crysis Core Final Fantasy VII Reunion. Crysis Core Final Fantasy VII Reunion só não é a melhor versão possível de Crysis Core por dois motivos. As cutscenes em computação gráfica estão com o bitrate abaixo do que deveriam estar e apresentam quadriculados na tela e o jogo não conta com legendas em português. No mais, o jogo é simplesmente incrível e mais um capítulo imperdível para quem é fã de Final Fantasy e que conta a história de Zach Farr, um personagem que foi uma espécie de mentor e inspiração para Cloud Strife, personagem principal de Final Fantasy VII. Um jogaço que praticamente não envelheceu e que vai emocionar e divertir os fãs da franquia. O jogo número 18 é Demon's Souls. Como o mundo já está muito mais acostumado ao gênero Souls 1, Demon's Souls tem tudo para ser um campeão de vendas e de sucesso dentro do PS5 e servir como o garoto propaganda do console. A Ballpoint fez modificações apenas estéticas e um pouquinho de balanceamento dentro do jogo. Além de resolver bugs como chefes que podiam ser atingidos por trás das paredes, mas fora isso, o jogo que você vai encontrar aqui é exatamente aquela joia desconhecida que foi lançado há mais de 11 anos para o PS3. Apesar do jogo não ter recebido nenhum conteúdo novo, nem a promessa de algo do tipo, Demon's Souls é sem sombra de dúvidas um jogo obrigatório para quem tem um PS5. O jogo número 19 é Call of Duty Warzone 2.0. Maior e melhor que a sua primeira versão, Warzone 2.0 pode ser muito bem a experiência definitiva para a fãs de Call of Duty, que não se importam em jogar campanhas cinematográficas que a série é conhecida. O jogo é extremamente divertido e vai fazer você estar a todo instante tenso de encontrar um novo adversário a cada esquina. O jogo número 20 é Resident Evil Village. Resident Evil Village evolui e melhora praticamente todos os aspectos e conceitos iniciados em Resident Evil 7, exceto pela sua história e pela forma como ela se conecta com a franquia como um todo. O game é fortemente inspirado em conceitos e mecânicas do seu antecessor, Resident Evil 7, e também em Resident Evil 4. Ele mistura com muita competência e revisita vários desses conceitos, criando uma experiência de survival horror bastante competente e imersiva. Esse é um excelente jogo de survival horror e uma experiência que vale a pena ser jogada. Se o jogo é um bom Resident Evil no âmbito geral da franquia, somente o tempo e as futuras decisões da Capcom vão responder essa pergunta. O jogo número 21 é Devil May Cry 5 Special Edition. Devil May Cry 5 traz o retorno de uma das franquias mais amadas da Capcom em grande forma. O jogo é tudo o que os fãs da série sempre pediram de uma volta de Devil May Cry. O Dante de Antigamente, ação incessante, uma história que respeita a mitologia da franquia, inimigos e combos estilosos e muita, mas muita diversão mesmo. Esse é um jogo mais do que recomendado. O jogo número 22 é Fortnite. Fortnite é o maior jogo de tiro da atualidade e não é por acaso. Extremamente divertido e recompensador, o jogo é perfeito para quem quer gastar algumas horas trocando tiros com outras pessoas e jogando com amigos. Além de possuir algumas das melhores cooperações com marcas famosas como Naruto, Marvel e DC. Hoje em dia, Fortnite é tão grande que até mesmo realiza eventos dentro do jogo, tendo sido muito mais bem sucedido nesse sentido que o próprio metaverso. O jogo número 23 é Borderlands 3. Borderlands 3 é, para o bem ou para o mal, um jogo da série Borderlands. Ou seja, muito tiro, mundo aberto de qualidade, personagens excêntricos e uma história que não se leva lá muito a sério. Se você é fã da franquia e esperava ansiosamente por mais um jogo do tipo, Borderlands 3 vale a pena com toda certeza. Se você não gostou dos outros jogos, pode ser que esse seja o primeiro Borderlands que clique para você, pois no geral ele é um produto superior aos anteriores. Já que ele corrige problemas que Presequel e Borderlands 2 tinham, por exemplo. O jogo número 24 da nossa lista é Control Ultimate Edition. Control é um belo jogo de aventura que certamente vai agradar os fãs de jogos anteriores a Remedy e também quem está procurando por um jogo não tão longo assim e com uma excelente história pela frente. Nesse jogo, você controla a Jessie Faden, uma jovem paranormal que deve salvar os colegas de trabalho dela, que estão sendo influenciados por outra entidade paranormal e sendo transformados em monstros por eles. Ainda que ele tenha muitas qualidades, o jogo conta com os momentos de jogabilidade bem desbalanceada e algumas áreas que você talvez fique batendo cabeça até encontrar o caminho, como aconteceu comigo. Mas, no geral, a experiência com ele é simplesmente incrível. O jogo número 25 é The Callisto Protocol, que surgiu como um dos melhores jogos de 2022 e que fez luz ao legado de Dead Space, principalmente ao ser considerado por muitos um sucessor espiritual desse lendário jogo da EA. O jogo conta a história de um piloto que é preso injustamente e colocado numa prisão na lua de Callisto. Na primeira noite dele lá, os outros presos começam a ser transformados em criaturas monstruosas e agora ele deve encontrar uma forma de fugir de lá e também de sobreviver a tudo aquilo. Com mecânicas que apresentam muita similaridade ao que nós já vimos anteriormente, principalmente ao título ao qual ele se inspira mais, The Callisto Protocol também consegue apresentar inovação no gênero, ao trazer um interessante sistema de combate e um enredo interessante que prenderá sua atenção do começo ao fim. O principal inimigo do jogo, porém, talvez fique por conta do controle e troca de armas, que não é lá muito preciso. O jogo número 26 é Need for Speed Unbound. Need for Speed Unbound combina um novo visual inspirado no grafite ao gameplay estabelecido nas últimas entradas da franquia. Isso não é ruim, afinal de contas, essa é uma boa estrutura a se seguir. Somado a isso, temos uma cidade muito bem pensada e um estilo gráfico com muita personalidade. Need for Speed Unbound é tranquilamente o jogo mais interessante da franquia em muitos anos. O jogo número 27 é The Last of Us Parte 1, que é o remake de The Last of Us, jogo originalmente lançado para o PS3 e que depois foi remasterizado para o PS4. Um jogo que conta a história de Joe e de Ellie. Joe é um homem de meia-idade que vigiou a destruição da civilização para a infecção do cordyceps. e Ellie, uma jovem que nasceu após esse acontecimento e que não conhece o mundo como ele era antes. Joe recebe a missão de levar Ellie até a base dos vagalumes, uma organização de resistência ao governo militar que se estabeleceu no que restou dos Estados Unidos, pois essa jovem é imune à infecção e pode ser a chave para a salvação da humanidade. É inegável o carinho que a Nautidog colocou em The Last of Us Parte 1. O jogo é a versão definitiva de um dos melhores jogos de todos os tempos e possivelmente o melhor jogo da geração do PS3 que envelheceu muito bem por sinal. O jogo era tão a frente do seu tempo em termos de apresentação que o que foi melhorado aqui, exatamente essa apresentação, não torna o jogo imperdível. A experiência, no fim das contas, é como ter assistido a um clássico do cinema em VHS há anos e agora assistir a esse mesmo filme em Blu-ray. É muito legal, mas o filme em si é o mesmo de anos atrás. Então pode ser que esse jogo não tenha todo esse impacto em você novamente se você já jogou ele uma vez. O jogo número 28 é Mortal Kombat 11 Ultimate. Mortal Kombat 11 Ultimate reúne tudo que foi lançado até o momento para Mortal Kombat 11. O resultado disso é um grande elenco de personagens, uma campanha que encerra o atual arco iniciado lá em Mortal Kombat de 2011 e pancaderia da melhor qualidade, o que certamente vai agradar o pessoal da FGC. O jogo número 29 é Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. Tony Hawk foi um dos jogos mais divertidos da geração do PS1 e o remake desses jogos consegue não só capturar a alma deles, mas atualizá-los e deixá-los ainda mais divertidos, seja para quem viveu a época, seja para quem quer começar a jogar a franquia ainda hoje. O resultado é que nós estamos esperando ansiosamente pelo remake dos outros jogos da série. Será que um dia isso vai acontecer? O jogo número 30 é Yakuza Like a Dragon. Apesar do sucesso recente da série Yakuza no ocidente, a grande quantidade de jogos no mesmo estilo passava a sensação de que a franquia precisava se renovar. Mas como mudar algo que agrada tanta gente sem perder o charme? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Yakuza Like a Dragon. Um jogo que conseguiu ressignificar todo o legado de Yakuza sem perder o charme e ainda adicionar um novo protagonista e um novo estilo de jogo totalmente diferente. Mesmo que a mecânica de combate tenha sido alterada para o combate por turnos, todo o resto continua da mesma forma. Ou seja, é mais Yakuza sem ser o mesmo Yakuza de sempre. Pode não fazer tanto sentido assim, mas eu tenho certeza que tudo vai fazer sentido na hora que você começar a jogar. Além disso, se você não jogou os outros jogos da série e quer começar por esse, não tem problema. Você vai perder algumas piadas internas e coisas do tipo, mas a essência do jogo em si você vai aproveitar todinha. O jogo número 31 é Assassin's Creed Valhalla, que é o jogo mais vendido da franquia e não é por acaso. Nesse jogo, você controla Avor, um viking que viaja da Escandinávia para a Inglaterra para unir esse país enquanto vive uma série de conflitos com seus inimigos e também com seus aliados. O jogo ainda tem uma espécie de campanha alternativa, onde você é o próprio Odin em Asgard e trabalha bem a dualidade de humano e deus de Avor. O único defeito do jogo é que ele é realmente muito extenso e muito mais do que ele deveria ser. Para fechar a campanha principal e matar todos os alvos de assassinato, eu levei cerca de 70 horas e ainda assim tinha uma série de missões extras para concluir. Ou seja, se você cansa fácil com jogos que acabam sendo mais longos do que eles deveriam, dificilmente você vai conseguir terminar esse. O jogo número 32 é Stray. Stray é um jogo bem interessante publicado pela Anapurna, onde você controla um gatinho que acabou se separando da própria família e caindo numa cidade habitada por robôs e criaturas orgânicas que querem destruí-los. Agora, você deve achar um jeito de voltar para a superfície e fugir desse lugar. O jogo certamente vai agradar quem procura por um adventure com personalidade e conta com um estilo de arte muito bonito também, além de todas as idiosincracias que os gatos possuem e que nós amamos e ao mesmo tempo odiamos. No fim das contas, a minha experiência com o jogo foi muito positiva e apesar de curta, a campanha principal do jogo tem um bom tempo para não se tornar cansativa. O jogo número 33 é Kena, Bridge of Spirits, que é um jogo apaixonante. Tanto a história quanto os gráficos não decepcionam e o fato dele ter vindo de uma desenvolvedora pequena, como o jogo indie, é uma surpresa bem positiva. A arma principal da protagonista, o cajado, possui atualizações interessantes e a relação dela com os Roth são um ponto alto da trama, embora nem sempre eles sejam muito funcionais. No entanto, o desequilíbrio e a falta de diversidade de chefões ameniza a parte da empolgação que se criou com o título desde o seu anúncio, mesmo que isso não seja forte o suficiente para desanimar o jogador. O jogo número 34 é It Takes Two, dos mesmos criadores de A Way Out It Takes Two é um jogo onde você controla um casal que estava para se separar e que é transformado em bonecas pela filha. Agora, marido e mulher devem superar uma série de desafios para retornarem aos corpos dele, enquanto repara um casamento que estava no fim. O jogo conta com uma quantidade absurda de fases e alguns dos momentos mais memoráveis dos jogos cop já feitos até hoje. Simplesmente, um jogo maravilhoso para jogar com outra pessoa. O jogo número 35 é Uncharted, coleção Legado dos Ladrões. Uncharted, coleção Legado dos Ladrões, conta com dois jogos completos da franquia Uncharted, sendo eles Uncharted 4 e Lost Legacy. O primeiro encerra as aventuras de Nathan Drake e o segundo conta com a história focada em Chloe, personagem de longa data da franquia e Nadine, uma personagem apresentada em Uncharted 4. Ambos são jogos excelentes e a versão de nova geração deles apresentam uma atualização gráfica muito boa que certamente vai impressionar quem jogou ambos no PS4. O jogo número 36 da nossa lista é Sifu. Sifu é uma espécie de Sekiro das artes marciais, ou seja, um jogo de combate baseado em ritmo e bloqueio no momento certo. Com isso, ele certamente não é o jogo mais acessível de 2022 e se você se irrita facilmente com dificuldade em jogos, você deve manter a distância dele. Entretanto, caso você goste de jogos do gênero Souls-like, este precisa estar no seu radar, já que ele conta com um sistema de combate muito divertido e recompensador, caso você coloque o esforço necessário para aprendê-lo. Nesse jogo, você controla um mestre em artes marciais que deve vingar o seu pai, que acabou sendo morto por um antigo estudante, usando seus próprios punhos. a sacada do jogo é que a cada morte sua, você entrega uma quantidade de anos de vida para voltar à vida, até os 80 anos de idade, quando você não consegue mais seguir em frente. Será que você consegue vencer todo mundo antes disso acontecer? O jogo número 37 é Death's Door. Death's Door é um divertido jogo onde você controla um ceifador de almas que teve a sua própria alma roubada e que agora deve viver uma aventura para recuperá-la. O jogo conta com um gameplay gostoso e desafiante que certamente vai capturar o seu interesse. O jogo número 38 é Ghost of Tsushima versão do diretor. Ghost of Tsushima é um sandbox que dá gosto de jogar. O jogo une combate divertido a missões variadas e toneladas de objetivos secundários que fazem você se perder em belíssimas paisagens. Tudo gira em torno da cultura samurai e você pode facilmente passar o dia todo fazendo só mais um objetivo ou mais uma missão. Nesse jogo você controla Jin Sakai um jovem samurai que acaba sobrevivendo à invasão mongol da ilha de Tsushima e agora deve lutar com todos os recursos possíveis para expulsar esse invasor das suas terras. Mesmo que isso signifique ir contra o código Bushido. E só antes de partir para o próximo jogo uma sugestão. Coloque ele com a dublagem em japonês e legendas em português pois o jogo fica mil vezes melhor. O jogo número 39 é Marvel's Midnight Suns Marvel's Midnight Suns é um jogo muito melhor do que eu esperava que ele fosse ser inicialmente. Apesar do começo lento o jogo abre para um esquema de RPG estratégia que lembra que se com uma senha aquela dificuldade brutal e punitiva do irmão mais velho da Firaxis. E sim um jogo gostoso de se jogar com diversas atividades paralelas para não ficar só naquele repeteco de batalha pesquisa batalha. Nesse jogo você controla um grupo de heróis compostos pelos Vingadores e pelos Midnight Suns para enfrentar as forças demoníacas de Lilith e o antigo deus Keton. Para tanto os heróis recrutam ninguém menos que Hunter o filho da Lilith e responsável por selá-la séculos antes. E assim uma batalha de proporções épicas começa. O resultado disso é um bom jogo que certamente vai agradar quem é fã dos heróis da Marvel e que também tem uma boa chance de divertir quem jogou só mais um turno por horas e mais horas em X-Con. O jogo número 40 é Star Wars Jedi Fallen Order. Star Wars Jedi Fallen Order é um jogo incrível que mistura o universo de Star Wars a jogabilidade de Uncharted e o estilo imperdoável de combate do gênero Soulsborne. O resultado disso é um jogo extremamente divertido e desafiante onde você controla um padawan que se escondeu após a Ordem 66 ser executada e que agora está sendo caçado pelos inquisidores do império. Será que você conseguirá ajudar a resistência a acabar com essa ameaça? O jogo número 41 é Lego Star Wars The Skywalker Saga. Assim como tantos outros jogos da série Lego Skywalker Saga reconta toda a franquia de filmes numerados de Star Wars com estilo de arte e narrativa de Lego ou seja com humor bem infantil momentos lúdicos e assim por diante. Esse é o tipo de jogo perfeito para se jogar com crianças e é um dos que eu mais jogo com a minha filha por exemplo. O jogo número 42 é a Plague Tale Wrecking e só antes de comentar sobre o Plague Tale Wrecking também tem o Innocence e você deve jogá-lo antes dele caso ainda não tenha jogado. Agora sim vamos lá. A Plague Tale Wrecking pega tudo que o primeiro jogo tem de melhor e a presença de uma maneira mais bonita empolgante emocionante e funcional. Todos os aspectos estão melhores nessa sequência inclusive o enredo que agora foca diretamente na relação e na interação entre os irmãos Amicia e Hugo uma das jornadas mais épicas e bonitas já lançadas. O jogo número 43 é Metal Hellsinger. Metal Hellsinger é um jogo com uma ideia bem interessante e uma implementação dela que acerta mais do que erra mas que ainda poderia ter alguns ajustes finais do jogo para ficar tinindo. Se você gosta de jogos de tiro e de metal você com certeza vai se divertir com esse jogo ainda mais se for bom de ritmo. No jogo você controla Enigmata uma demônio que teve a sua voz roubada e que agora deve percorrer os mais diferentes infernos em busca de vingança e de alguma forma de recuperar a própria voz. Para isso você terá que derrotar tudo o que você encontra pela frente e tentar sempre se manter dentro do ritmo da música que está tocando no jogo. O jogo número 44 é Tethkis Ogry Reborn. Tethkis Ogry Reborn traz várias pequenas mudanças e ajustes do sistema de combate de jogo que certamente se não agradarem vão deixar veteranos da série pelo menos curiosos com esse jogo além de diversas melhorias na qualidade de vida que fazem esse jogo ser a sua melhor versão de um jogo que está fazendo quase 30 anos. Com um enredo muito bom e que poderia muito bem ser adaptado como uma dessas séries que tentam competir com Game of Thrones personagens carismáticos e um sistema de batalha desafiador e divertido Tethkis Ogry Reborn tem tudo para agradar quem é fã do gênero mesmo que já tenha jogado esse jogo em versões anteriores. Nele você controla Dallan Powell um jovem que lidera um movimento de resistência de um povo que está sendo oprimido por outro numa trama que envolve política mitologia e muito mais. O jogo número 45 é Final Fantasy XIV Online. Final Fantasy XIV Online é simplesmente um dos melhores MMORPG da atualidade e talvez até mesmo o melhor deles. O jogo é constantemente atualizado pela Square Enix e traz uma das melhores histórias já criadas na franquia além de ser aquele tipo de jogo que assim que você começa a jogar acaba abrindo mão de tudo o que está fazendo para continuar jogando ele. Pode ressaltar que Final Fantasy XIV é um jogo que requer assinatura após você passar por uma parte dele infelizmente. O jogo número 46 é Hitman 3 mas o que eu vou falar aqui vale para o Hitman 1 e Hitman 2 também que também estão disponíveis no PS5. Hitman 3 é o ápice do que a IO Interactive planejava para esse reboot da franquia oferecendo missões muito interessantes cheias de fator replay e combinadas a uma história com várias reviravoltas e todo o charme do mundo da espionagem que a franquia Hitman possui. O jogo é certamente o melhor da trilogia. Só é uma pena que a companhia não tenha localizado o jogo para o Brasil já que entender tudo o que o jogo tem a oferecer requer um bom entendimento do inglês. O jogo número 47 é Call of Duty Modern Warfare 2. Call of Duty Modern Warfare 2 é a continuação à altura do reboot de 2019. A campanha do jogo é muito divertida e cheia de tensão e certamente vai deixar todo mundo extremamente ansioso pela conclusão dela quando o próximo capítulo for lançado. Um capítulo mais do que recomendado para os fãs de Call of Duty. O jogo número 48 é Destiny 2. Destiny 2 é outro daqueles jogos que você começa a jogar e não consegue jogar mais nada de tanto que tem para fazer dentro dele. Continuação direta do Destiny original? Destiny 2 hoje em dia recebe uma nova atualização com conteúdo inédito a cada 3 ou 4 meses e sempre apresenta um gameplay extremamente divertido e viciante. Ainda mais se você começar a fazer amizades dentro do jogo para as missões de história, strikes, raids e assim por diante. O jogo número 49 é Sec Boy Uma Grande Aventura. Sec Boy Uma Grande Aventura é um divertido jogo de plataforma 3D da série Sec Boy onde você pode tanto jogar sozinho quanto com até 4 jogadores. No jogo, você e seus aliados devem impedir que o vilão Vex acabe com o mundo do Craft World em fases muito bem pensadas e divertidas que certamente vão agradar tanto adultos quanto os mais novos. O último jogo da nossa lista o jogo número 50 é The Witcher 3 Complete Edition que é com a atualização de próxima geração. The Witcher 3 é um dos jogos mais importantes da geração do PS4 e do Xbox One e ele ganhou uma atualização e tanto para a geração seguinte. Caso você nunca tenha jogado The Witcher 3 no jogo você controla Geralt um bruxo caçador de criaturas que está à procura de Yennefer uma feiticeira e interesse romântico dele e Ciri uma espécie de filha adotiva dele que está sendo caçada pela caçada selvagem. Para encontrá-las você tem que percorrer o mundo e envolver-se em diversas aventuras sendo que muitas delas tem conteúdo suficiente para encher um jogo inteiro sozinhas. Apesar do jogo não ter ganho nenhum conteúdo novo significativo nessa atualização de nova geração essa versão dele trouxe uma série de melhorias gráficas e desempenho além de qualidade de vida e o resultado é a melhor versão de The Witcher 3 que já existiu e que eu certamente gostaria de ter todo o tempo que eu gastei nela anos atrás para investir hoje em dia. Bom galera fico por aqui espero vocês tenham gostado dessa lista com 50 melhores jogos de Playstation 5 com essa lista de 2022 do finalzinho de 2022 tem muito jogo que vai mudar ao longo da vida útil do console e a gente vai atualizando essa lista com o passar do tempo tá legal? Curtam o vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal deixar os seus comentários aí e me seguir nas redes sociais todos os links estão na descrição do vídeo tá bom? Tchau! Tchau!